Os melhores perfumes da marca Bvlgari. Essa é uma das marcas que eu mais curto, tanto no universo de relógios, joias, e também no universo de perfumes. Olha, há muitos anos a Bvlgari fabrica fragrâncias e eles têm aqui perfumes históricos, maravilhosos, cheiros simplesmente espetaculares. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a minha coleção completa. Eu tenho bastante, hein? Mais ou menos uns 15 perfumes de Bvlgari. E olha só, eu vou ranquear para vocês os meus 5 favoritos. Essa lista promete. Sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Galera, é o seguinte. Eu estou na meta para alcançar 400 mil seguidores. Gente do céu, é muita gente, é muita gente. Eu vou ficar muito feliz se eu alcançar esse resultado. Aliás, quando eu alcançar esse resultado. Mas eu dependo de você, da sua ajuda. Vou te pedir agora uma força. Aperte já o botão inscrever-se aqui embaixo. Deixe o seu like, compartilha, comenta, se inscreve. Claro, já falei. Compartilha, comenta, se inscreve. Ative as notificações. Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Nós temos também o grupo de trocas e desapegos do Facebook. E o grupo do aplicativo Telegram está tudo para vocês aqui na descrição do vídeo. Essa marca vai dar briga. Porque assim, os perfumes são muito bons. Vai ser muito difícil fazer menos de 5, tá? Primeiramente, eu quero já começar por esse daqui. Que vai ser na mesma pegada que a gente falou de Chanel. Aqui a gente tem uma linha exclusiva. Que é muito mais... Mas aqui a diferença é muito mais gritante, né? Por exemplo, um perfume que com certeza vai para o nosso top. Bulgari Man in Black. Esse perfume aqui, ele custa em torno de 600 reais. Esse perfume aqui, ó. Quanto você acha que custa? 800. Mais. Mil. Mais. Nossa, 1.500. Mais. Vai lá, Claudinei Guma, vai. Dois. Mais. Três. Mais. Quatro. Três e meio. Três, três e meio. Então é muito discrepante a diferença, né? Essa é a coleção Le Gême de Bulgari. Aqui em cima, né? Tem cada perfume uma pedra, uma história e tudo mais. Esse daqui é o Tigar. Engraçado. É o único que eu tenho da coleção Le Gême, tá? Eu já senti todos os outros. Eu gostei muito de um que tem âmbar. O restante, cara... Eu achei perfumes bem complicados. Não fazem muito o meu estilo. Tudo com muito oud. Assim, perfumes incríveis, né? Mas seguem essa vibe aqui, né? De Louis Vuitton. Perfume pesadão, oud, rosa. Muito nichado. Meio assim, perfumaria árabe. Um lance assim. Agora, esse Tigar é maravilhoso. Ele vai acabar entrando aqui como menção honrosa, né? Porque eu acho um pouco injusto comparar com Bulgari Blue, Bulgari Aqua, que são perfumes de 500 reais. Da linha Le Gême, que é essa coleção aqui, com certeza o Tigar fica entre os melhores. E um que eu esqueci o nome, que tem a nota de âmbar. Se eu não me engano, é uma pedra meio roxa, meio azulada. Isso é um cítrico. Assim, qualidade suprema. Não tenho o que falar. Ele custa caro, mas assim, não é de outro planeta? E é bizarro que é um negócio que você fala assim, mano, eu nunca senti isso, né? A primeira vez que eu senti isso, eu falei, cara, eu nunca senti isso. E é difícil acontecer isso comigo, né? Pensa comigo, cara. Eu tenho aqui mais ou menos 1.700 perfumes. Muitas coisas aqui se parecem. Pra eu pegar um cheiro e falar, cara, isso aqui bugou minha mente, é porque realmente foi o trabalho, né? Foi realmente algo muito diferente. Curtiu, Cláudio? Isso aí é uma nota de musk. Muito evidente que é esse cheiro limpo, branco. Como se fosse quase que um cheiro de pele limpa ou de roupa lavada, algo assim. Musk, ela é uma nota, hoje, uma nota sintética que tem essa pegada de limpo, de banho tomado, de limpeza. Aqui ele tem um cítrico maravilhoso também. Notas bem cítricas, muito musk, muito ambroxan. Esse é o Bugari, coleção Legeme Tigar. Ele vai pra câmera 2 lá, pra gente poder mostrar um pouquinho aí o vidro. E eu deixo ele assim, como um dos tops aqui da marca, tá bom? Então, eu acho justo separar ele da coleção tradicional. Agora, da coleção tradicional, pra gente falar de coleção... Ah, essa aqui é a caixa dele, tá? Caixa bem chique e tal. Uma pegada minimalista, mas ao mesmo tempo muito chique. É inspirado também numa coleção, a Legeme é uma coleção de joias, tá? Da própria marca Bugari, beleza? Ó, vamos lá. Aqui, o que eu tenho na minha coleção, tá? Já vou ir colocando o que vai pro top ou não. Black Cologne, muito bom. Da coleção Bugari Man, muito bom. Vou pensar um pouquinho. Terraria Essence, bom. Não é extraordinário, mas é bom. O Black Cologne é muito bom, mas eu acho que nós vamos ter coisas melhores ainda. Tá? Esse daqui, o Rain Essence, vai pro nosso top. Perfume de Alberto Moridias. Um dos melhores perfumistas do mundo. Criador do Aqua de Dio, por exemplo. Um master perfumer. Um cara muito conceituado. Inclusive, Bugari Man in Black, também de Alberto Moridias, tá? Dois perfumaços aqui de Bugari. Bugari Glacial Essence, pra mim, o pior perfume de Bugari. Então, fica aqui registrado. Esse perfume, praticamente, pra mim, ele não deveria nem ter a honra de vestir essa camisa. Momento, momento puto aqui. Até agora eu não fiquei bravo, hein, Claudinei? Estou ficando nervoso. Porque a gente falou de coisa muito boa. Bugari é muito bom. Mais pra frente nesse vídeo vai ter momento pistola aqui. Tá pensando que é só coisa boa, rapaz? Vai ter coisa aqui. Então, ó, Bugari Glacial Essence, sintético, um perfume, pra mim, não funciona. Inclusive, fica entre os piores do ano, pra mim, em 2022. Não faz... Vou mostrar ele aqui só pra mostrar. Mas beleza, ó. Esse perfume é legal. O Wood Essence é legal. É legal. É legal. Fica aqui, então. Só legal. Bugari Man. Gosto. Agora, peraí. Isso aqui é obrigatório. Ai, ai, ai. Pena que esse perfume... Eu não sei se saiu de linha, porque agora começou a aparecer na loja do nada. Tava cinco anos sumido. Agora, daqui a pouco, tá aparecendo. Não tô entendendo. Então, vou pôr ele. Por mais que tivesse fora de linha, eu preciso dizer pra vocês que é um dos meus favoritos. Bugari Purome Extreme. Daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês que nós estamos fazendo aqui o nosso top. Vamos lá. Ó. Lacrado ainda, porque é raro. Só que nem aquelas crianças que compram o bonequinho e não tira da... E guarda. É tipo isso aqui. Isso aqui é raro, porque ele é um bet, um código muito antigo. Tem tipo uns 10 anos esse perfume. Eu consegui comprar vintage. Então, super raro. Eu vou abrir ele hoje. Em homenagem a esse vídeo. Acabou. Acabei de perder 5 mil reais. Mentira. Muito brincando. Vou abrir e vocês merecem. Até porque eu tava querendo sentir esse perfume. E eu não abri e não é por outra coisa, não. É porque ele ficou aí e eu esqueci. Eu comprei ele porque eu nunca mais achava esse perfume. E eu achei um dia... Falei, eu não posso perder. Pum, eu comprei. Comprei no Paraguai esse perfume. Tá até o preço em dólar aí, ó. Pode ver. Quanto que tá? 60 e... 70 dólares? Negócio assim. Tem na lateral aí. Uma lateral. Acho que é 70 dólares. Quer ver aqui, ó. Ó, eu comprei no Paraguai. Muito difícil de achar esse perfume. Eu só achei ele na elegância. Ué, parece que eu tinha... Ah, eu vi o código de barra aqui. Parece que eu tinha visto um preço dele. Sei lá, então. Acho que eu tô maluco. Parece que eu tinha visto um precinho nele. Se eu não... Sei lá. Beleza. Comprei lá, paguei isso aí. Uns 70 dólares. Seguindo aqui, deixa eu ver. Bulgari Man, eu gosto. Bulgari Black, classiqueira. Você já teve esse perfume, Cláudio? Esse aqui é famosinho, né? Mas não sei se eu levo ele. Ele é um borrachadinho em volta. Mas não sei se eu levo ele não, viu? Deixa pra lá. Ó, você gosta dele, Cláudio Ney? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Ih, já tem cinco, cara. Não, ó. Não repetido não, é outro. Diferente, diferente, diferente. São dois diferentes. Dois diferentes, ó. Esse aqui. Então, esse aqui é o Bulgari Blue. Eu tô mostrando direito? Tô, né, Cláudio? Tô mostrando direito nesse perfume aqui. Ó, Bulgari Black, Bulgari Blue, Bulgari Aqua. Eu gosto Bulgari Aqua. Mas eu acho que eu vou deixar, então, com dor, pra não ficar muito longa essa lista aqui. Vou deixar o Blue e vou deixar o Aqua, tá? Vamos lá, então? A gente tem cinco aqui. Agora você quer me lascar pra eu fazer um top cinco, né? Esse aqui vai ser o nosso quinto colocado, vai. Bulgari Man Rain Essence. É um perfume, pra quem entende inglês aí, rain é chuva. Então, a essência ou o cheiro da chuva. Eu gosto de cheiro de chuva, todo mundo gosta. E esse é um perfume que tem um problema nesse borrifador, né? Olha isso aqui. Não. Que isso? Ah, tá de sacanagem, né? Você viu isso aqui, Claudinei? É um mijinho, cara. Calma aí, ó. Esse aqui é o pior borrifador de toda a perfumaria. Esse aqui e isso aqui, ó. Mugler. É um lixo isso aqui, muito ruim, ó. Não vai nem a pau, você tem que matar o perfume pra sair. Agora esse aqui é um borrifador muito ruim. Não sei por que que eles fazem esse borrifador tão ruim. Tem que apertar forte pra sair, ó, direito. Senão vem o mijinho, ó. Estranho, né, cara? Mas vamos lá, então. Tem humor, tem humor aqui também. Entendeu, Jonas? O Jonas chegou agora aqui, tá conhecendo o canal hoje. Tem humor. Você que tá assistindo esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha, se inscreve. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu não posso esquecer de falar isso. Vou deixar na descrição os parceiros do canal pra você comprar os perfumes aqui. Então, Bvlgari tem na época, tem na Beleza na Web, vou deixar na descrição. Tem também na The King of Parfums, na EME, link na descrição. Vou deixar cupons de desconto, tudo isso pra vocês, tá? Bvlgari Man Rain Essence, o nosso quinto colocado da casa Bvlgari, tá? Um cheiro muito bom, ai, ai, ai. É um perfume limpo, confortável, branco, muito musk, muito musk, tá? E essa sensação de grama cortada, como se fosse ali uma manhã, uma manhã num gramado, né? Aquele orvalho da manhã, uma manhã que acorda de um dia meio chuvoso, de uma noite meio chuvosa, tá? Tem um pouco disso. Um cheirinho verde, um cheiro fresco, confortável, esse cheirinho de chuva, muito gostoso. Engraçado que esse perfume tem uma boa fixação até assim, razoável, umas seis, de seis a oito horas na minha pele. A projeção é boa também, é um perfume confortável, aconchegante, agradável, intimista, confortável, mas muito agradável e muito elogiado também. Agora, vamos para a quarta posição. Eu acho que na nossa quarta posição ficamos com o Bvlgari Purom. Eu vou dizer pra vocês, eu torço muito. Eu tenho visto novamente esses perfumes nas lojas de novo. Faz um bom tempo que eu não sinto o Bvlgari Purom. Ainda me falta o Bvlgari Purom Soar, que eu não tenho, gosto muito também. Agora, esse é o clássico, clássico, clássico Bvlgari Purom. Na época que todos os perfumes tinham esse negócio aqui, esse visual, que é como se fosse aqui, alguma pessoa me falou uma vez, quando você vai na loja de joia, não tem tipo de um bustinho que fica a joia assim? Então, alguém me falou que é isso. E todos os perfumes deles tinham esse visual. Aí depois veio a coleção Bvlgari Man. Mais uma coisa legal no frasco do Bvlgari Man Rain, que vai aparecer na câmera 2 aí, o frasco é polido. Faz assim com a mão, ó. Você vai ver, ó. Frasco polido, tá? Isso, inclusive, é uma homenagem à alta joalheria, né? Às pedras polidas. Então, muito legal isso também no frasco. Esse daqui, todos os frascos de Bvlgari são bonitos. Esse daqui não é tão polido quanto o da câmera 2 ali. Pode ver que ele até tem um azulado, parece aquela lente de relógio mesmo, sabe? Mas vamos lá. Esse aqui é o Bvlgari por Romssoar. De uma época que Bvlgari fazia perfume pra macho, Claudinei. Perfume de macho. Ai, que delícia! Isso aqui... Ah, rapaz. É um perfume mais amadeirado, com um certo frescor também. Notinha de cipréster. Mais ou menos na vibe, sabe de quem? Sabe de quem? Voyage de Hermès. Uma versão mais fechada de Voyage de Hermès, tá? Um amadeirado mais seco, seco, mais fechado. Aqui a gente tem ainda algo mais brilhante, algo mais assim, né? Orvalhado, enfim. Aqui um amadeirado mais seco, mais vintage, mais classudo. Ao mesmo tempo com... Vintage não, falei errado. Mais seco, amadeirado mais fechado, porém com modernidade. Tem ambroxan, tem musk também. Muito bom. Então, Bulgari por Homem fica na nossa quarta posição, certo? Ou terceira? Já não sei mais. Diga. Um, dois, três, quatro. O que mais? Eu só dei quatro. Tá vendo? Eu tô muito louco. Esse aí ficou fora, então eu errei. Então aqui, um, dois, três, quatro. Não, tudo bem, tudo bem. Mas estamos ainda... Vamos deixar esse daqui que eu ia mostrar agora em segundo. E eu vou achar um aqui para ser terceiro. Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui agora. Bulgari Blue. Vamos ver o seguinte, então. O que eu fiz aqui? Meu Deus do céu. Olha aí. Esse aqui vai ser o nosso quinto colocado, gente. Corrija aí no vídeo. Você tá vendo o vídeo agora. Tenha piedade. Porque nós estamos aqui já duas horas e meia gravando. Tão meio cansado aqui, mas tá bom, tá bom. Esse aqui, ó, é o quinto, tá bom? Quinto colocado, Bulgari Blue. Vamos lá, então, meu querido Jonas. Me ajuda aí, ó. Esse é o quinto colocado. Perfume bem limpo. Para quem gosta do Azarro Chrome, CK1, ele vai seguir esse caminho. Verde, chá verde, cítrico, sândalo, tá? Perfume branco, perfume clean, mas com um quesinho a mais, né? Uma identidade ali de Bulgari, uma assinatura da marca. Muito bom esse perfume. Ele é o nosso quinto colocado. Só pra recapitular. Então, o nosso quarto colocado fica Bulgari Man Rain Essence, que eu já falei, certo? Bulgari Man Rain, que era o último, fica em quarto. Vai mostrar agora de novo aí, ó. O Bulgari Man, esse, o Rain, isso. Esse é o nosso quarto, tá? Pra recapitular aí, beleza? Quarto colocado. Terceiro colocado, então, o Bulgari Puromi, que eu tinha mostrado agora há pouco. Que é o pequenininho lá. Isso. Então, terceiro colocado, esse daí, pronto. Agora a gente ficou em dia, certo, Jonas? Beleza? Cinco, quatro, três. Esse terceiro colocado. E agora, em segundo colocado, Bulgari Purom Extreme. Isso aqui é um perfume de musk e ambroxan, que tem um cheiro muito envolvente, afrodisíaco, e é um perfume muito elogiado. Essa é uma fragrância, assinatura de Bulgari, que na minha opinião, sabe que cheiro tem isso aqui pra mim, Claudinei? Quando a gente pensa em Bulgari, a gente pensa já naquele shopping, tipo Cidade Jardim aqui em São Paulo, JK. E tem aqueles corredores, tem cheiro de rico, sabe? Aqueles cheiros de corredor de shopping, aquela coisa assim, que passa uma vibe de sofisticação. Mesma coisa de você entrar num hotel, sei lá, Hotel Fasano, Copacabana Palace, né? Aquele saguão de hotel, sabe? Aquela coisa chique, sofisticada. É isso aqui pra mim. Então, Bulgari Purom Extreme, um cheiro... Putz, esse aqui eu vou querer até te mostrar um detalhe, porque eu acho que você vai pirar nesse perfume, tá? Gostou, Jonas? Faz sentido o que eu falei ou não? O lance do saguão, loja chique, você entrar numa loja da Bulgari, né? Hotel Cinco Estrelas. Hotel Cinco Estrelas. Você entrar, por exemplo, numa loja no nível de Cartier Bulgari, você vai ter ali aquela loja linda, né? Aqueles mármores, o cheiro que vem no ambiente, é mais ou menos essa vibe. O que você achou, Claudinei? Ele é leve também. Leve. Ele é marcante, ele é leve. Você entendeu que isso é uma segunda pele? Imagina agora um homem, um cara assim, que todos os dias ali vai pra empresa, trabalha. Pra mim é isso, é o cheiro do cara, do executivo. Ele não incomoda quem tá do lado, então é um perfume que você pode usar no escritório, você pode usar pra uma reunião, pra atender cliente, assinatura. É aquele perfume assim, cara, pra todas as horas. E ele é muito chique, muito elegante. As principais notas dele aí, musk, cedro, notas limpas, ao mesmo tempo com potência. Isso que é interessante. Ele fixa muito, tá? Fixa muito e projeta muito. E pra falar a real, a Bulgari, ela trabalha esse musk de forma linda. Não só nesse perfume. A gente tem na linha feminina, Bulgari Omnia Crystalline. Absurdo. Alguns perfumes da linha Bulgari Blue femininos, tá? E esse masculino é um musk muito assim, envolto com madeiras. É um musk masculino, um ambroxan chique, limpo, confortável. Pra mim, é o segundo melhor da Bulgari. E eu vou dizer pra vocês agora, de verdade, que eu nem sei se eu me arrependi de colocar isso em primeiro. Não sei. É que são propostas muito diferentes. Em primeiro colocado, a gente tem aqui Bulgari Men in Black. Ok. Perfume extraordinário. Eu acho que agora vocês vão pirar. Vocês já conheceram esse? Você gosta desse? Aqui é alto nível, né? É que assim, cara, você precisa pensar comigo, você que tá assistindo, você aí, Jonas Claudinei. O que é mais importante pra você? Você quer um perfume pra noite, pra balada, pra jantar romântico, pra namorar, vai ser Bulgari Men in Black. Se a tua necessidade é assim, não, eu quero um perfume pro trabalho, pra igreja, pra tá chique numa reunião, pra assinar um contrato. Eu quero atender meu cliente com uma roupa top, com perfume fino e tal. Seria o Bulgari Pro Home Extreme. Ou até mesmo dos mais novos, o Bulgari Men é legal também. Muito bom. Mas não troco esse novo pelo antigo. Nem pelo Pro Home, nem pelo Extreme. Apesar de gostar do Bulgari Men também, beleza? Bulgari Blue, legal. Só que mais verão. Mais limpo, né? Mais clean, mais verão. Bulgari Aqua, acabei nem mostrando ele aqui, ó. Legal. Porém também, mais clean, mais verão. Seria mais ou menos um Aqua de Joe, de Bulgari. Diferente o cheiro, mas essa proposta, né? Aqui a gente tem meio que um Azarro Chrome com muito mais qualidade. Seria um Bulgari Blue, né? Na ideia do Silver Mountain Water da Creed, por exemplo. Agora aqui é o perfume de playboyzaço da Bulgari. Aqui é um perfume que é assim, a gente tá falando de look, de proposta. Aqui eu imagino já um cara na balada, tipo assim, visual ao black. E detalhes talvez de ouro, um puta relógio. De repente ali um brinco aparecendo. Tipo assim, pegada meio... Pegada meio... Como é que eu posso falar? Tipo, esses caras meio rapper, assim. Tipo, visual mais black mesmo, assim. Mais elegantão, com joias aparecendo. Como é que eu posso descrever isso de forma melhor? Acho que deu pra entender o que eu falei, não sei. Olha só isso aqui. Esse perfume, ele tem tabaco, ele tem rum, ele tem couro e ele tem especiarias. Ele tem pimenta preta, tabaco, rum, pimenta preta, couro. E notas amadeiradas também. E íris, ele tem íris e ele tem sândalo, tá? Perfume amadeirado, especiado, quente, noturno, envolvente. E muita elegância. Muita elegância ao mesmo tempo. É um perfume baladeiro, noturno. Então acho que é assim, ó. Os dois aqui poderiam estar em primeiro. Vai depender muito da sua necessidade. Se a necessidade sua é algo mais pro dia, algo mais, né? Pra usar como assinatura, eu te indicaria o Bulgari Extreme. Se a sua necessidade for pra noite, você quer algo pra impressionar à noite, tipo, como eu falei, um jantar romântico, um casamento à noite, algo nesse sentido. Ou até mesmo pra quem trabalha, de repente, à noite, né? De repente, jantar de negócios, algo nesse sentido. Então, seria já o Bulgari Man in Black, beleza? Vamos lá, galera. Antes de finalizar essa parte aqui da Bulgari, vamos falar um pouquinho, assim, de forma rápida, sobre projeção e fixação, tá? Bulgari Man Rain Essence. Seria, aliás, não, Bulgari Blue. Seria o nosso quinto aqui. Acabei esquecendo de falar isso. É importante colocar isso no vídeo também, tá? Fixação aqui, mais ou menos, de 6, 7 horas. Projeção, 2 horas. Perfume limpo, confortável. Sensação de banho tomado, o nosso quinto colocado. Bulgari Man Rain, esse daqui eu cheguei a falar. Mais ou menos, 6 horas na pele também. Projeção de 2 horas. Perfume confortável, limpo. Esses dois aqui, da coleção antiga, vão bater em torno, o Bulgari Pour Homme, em torno de 8, 9. O Xtreme, mais ou menos, 10 horas na pele. Apesar de ser um perfume muito fresco, ele tem muito ambroxan, que contribui demais para a fixação. E para finalizar aqui, temos o Bulgari Man in Black, uma bomba, tá? Esse é um perfume de 14, 15, 16 horas na pele. É um eau de parfum muito concentrado e com ingredientes fortes, né? Como eu falei, tabaco, rum, couro, especiarias, enfim. Ingredientes fortes. Potente, 15, 16 horas e projeção de 3 horas moderada para alta. É um perfume que chama a atenção, que marca presença, beleza? Esses foram, então, os meus favoritos da marca Bulgari. Uau! Galera, galera, vou dizer para vocês que, para mim, gravar esse vídeo nem foi trabalho. Foi aqui uma diversão. Eu sou muito apaixonado por perfumes e eu tinha muita vontade de gravar esse material para vocês. Agora, eu quero muito saber a sua opinião. Quais são os seus perfumes favoritos dessa marca? Comenta muito aqui embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tamo junto e até a próxima. Valeu! Beijo, tamo junto e até a próxima.